Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Tá começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer uma sopa. Aqui eu já separei os ingredientes pra ficar mais rápido. Aqui eu tenho assém, tá? Picado, já temperado. Tempero pode ser do seu gosto, tá? Tenho aqui os legumes, que são abóbora, inhame, batata doce e cenoura. Ali eu tenho repolho, aqui eu tenho cebola, pimentão e cheiro verde. Aqui tem o alho triturado, tá? Que eu vou estar colocando na panela pra começar o preparo da nossa sopa. Vou estar usando esse macarrão aqui, Fidelinho 10, Renata, da marca Renata. Mas você pode estar utilizando qualquer macarrão que você tiver na sua casa. Vamos para o preparo? Fidelinho 10, Renata. Fidelinho 10, Renata. E aí Fidelinho 10, Renata. Fidelinho 11, Renata. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.